E aí você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, em Gileo que vos fala! E hoje vocês me acompanham em mais um episódio aqui no jogo Lego Os Incríveis, hoje com a Gela Cuca, que eu tinha desbloqueado no meu vídeo passado, e eu vou utilizar aqui a Violeta, porque tem um lixo tóxico aqui na frente. Pra que eu vou dar a volta pelo caminho ali no chão onde não tem lixo tóxico? Se eu posso atravessar o lixo tóxico com a Violeta, que ela tem a proteção ali da sua esfera protetora, sua esfera de força, e eu não sou atingido pelo lixo tóxico. Legal, né? Eu achava que era radioativo, mas não é. É porque tem esse brilho verde e tal, parece que é algo radioativo. Mas esse símbolo aí em cima desses barris é o símbolo de perigo biológico. Então é algum, sei lá, lixo de hospital, alguma coisa assim. Vamos construir aqui mais um, mais um sei lá o que, né? Vamos descobrir agora aqui na placa de construção em família dos incríveis. Uma roda gigante! Que legal! Construiu uma roda gigante aqui. Eita, apareceu um triângulo! Dá pra subir na roda gigante! Vamos ver, olha que bacana! Dá pra subir na roda gigante, que legal! Tem até musiquinha, escuta só. Tá bom, tá bom? E tem aquelas partes douradas ali da roda gigante Será que dá pra derreter essa roda gigante? Tem alguma coisa dentro da roda gigante? Eu não sei É a roda gigante dos incríveis Seria muito legal, né? Uma roda gigante assim dos incríveis como essa E não dá pra derreter Tentei utilizar o laser ali do Zezinho Não funcionou Então vamos agora viajar mais um pouquinho pra nossa próxima missão Eu vou aqui por baixo, voando baixo Porque eu vou voando e aproveito pra pegar as peças Lego Porque eu tô com um bloco vermelho magnético Que faz as peças Lego serem atraídas pra mim Então vamos lá, próxima missão Olá, sou Jane Johnson Trazendo relatos fresquinhos todos os dias Plantações foram arruinadas e o gado está à solta No distrito rural de Municeberg Uma gangue de escavadores está escavando pelos campos Perturbando a paz Não temos certeza da causa dessa calamidade Mas parece que já vimos esse tipo de perturbação subterrânea em algum lugar Hum, por que eu acho que consigo deduzir Quem está escavando os esforços de nossos trabalhadores rurais? Esses escavadores não tem nenhuma chance contra esse xerife Mas provavelmente vai ser melhor se você for enfrentar aqueles escavadores Eu adoraria me unir a você na batalha Mas precisam de mim aqui Onde é mais cima? Proteja os civis! Vamos lá proteger os civis E eu tenho que proteger eles desses escavadores aqui Esses escavadores devem ser capangas daquela topeira que aparece no final do filme Os Incríveis 1 Curioso que a gente teve que esperar 14 anos Foram 14 anos até sair Os Incríveis 2 e a gente ter a continuação da história Porque o filme acaba, Os Incríveis 1 Ele acaba, não estou dando spoiler, tá? Porque de um filme de 14 anos atrás Não existe mais spoiler depois de 14 anos que o filme saiu Eu estou falando do Os Incríveis 1, não o 2 O filme acaba numa hora muito assim, né? Crítica, né? De repente aparece a topeira Todo mundo bota roupinha com máscara E aí, o que vai acontecer? A gente ainda ficou sabendo na época Porque logo depois do filme Logo depois mesmo Saiu um jogo de videogame para o Playstation 2 Dos Incríveis Um jogo muito legal Joguei esse jogo Zerei esse jogo na época Aquilo foi muito maneiro Mais um troféu conquistado Já tenho vários troféus aqui Não tenho nenhum troféu de ouro ainda Aqui nos Incríveis Isso é uma coisa que eu acho muito sacanagem Lembrando que eu estou jogando no Playstation 4 O jogo tem para o Xbox One também Tem para o Nintendo Switch Tem para a PC Dá para você jogar em tudo quanto é lugar Mas eu estou jogando aqui no Playstation 4 No Playstation 4 você tem troféu Não é como conquista lá os Game Scores Que você tem no Xbox One Eu acho muita sacanagem você chegar no final do jogo E não ganhar troféu de ouro Eu acho que toda vez que você chegar no final de um jogo Termina o jogo Como eu terminei esse aqui Terminei o modo campanha Eu acho que você tinha que ganhar um troféu de ouro Eu tenho muita raiva de jogo que você chega até o final Termina e você só ganhou troféu de prata e de bronze Não ganhou nenhum de ouro Então é minha opinião Claro, tem um campo de comentários aí Para você deixar a sua opinião Mas na minha opinião Não sei o que vocês acham Na minha opinião Terminou um jogo O Hugo tinha que ganhar um troféu de ouro Por terminar o jogo Deixa aí no campo de comentários A sua opinião Sobre isso Estamos ao vivo no local Temos confirmação visual do ataque dos escavadores Ainda sem sinal do líder tênis Vamos trocar de personagem aqui Pegar um outro personagem que voa Eita, tem umas esferas ali Douradas Ai, apaguei o Zezinho Coitado Ele caiu na água Eu apaguei ele Vamos acender Ah, não precisa acender ele de novo Ele mesmo apagado Ai, meu Deus Não era esse aqui para usar não Ele aceso Ele pegando fogo Ele solta fogo E ele quebra essas peças Lego douradas Mas ele não pegando fogo Ele solta raio pelos olhos Ele só não consegue interagir com essas peças douradas Se ele tiver transformado no monstrinho Ai ele não interage com essas peças Mas nas outras duas formas do Zezé Ele consegue interagir com peças Lego douradas E ai? Vamos olhar mais pecinhas Lego douradas Aqui é a casa, né? A casa que foi cedida Para a família Pera Lembrando que é o sobrenome da família aí Dos incríveis É Pera É o Beto Pera É a Helena Pera O Flecha Pera A Violeta Pera E o Zezé Pera Escavadores Mais informações em breve E o Zezé Pera E o Zezé Pera Só sobrou um de pé A história é certa agora Parece que para derrotar esses escavadores O buraco é mais embaixo E acabou Mais que batalha espetacular Mais tarde no programa de hoje Bom voyage, super vilão Pouco de colhe da moda Xô, sai daqui Eu tô muito ocupada E não tenho tempo para distrações do solo Olha quem vem para a superfície Repararam na tela Toda suja de terra Então de acordo com o vilão que você vai enfrentar A tela fica de um jeito Você vai enfrentar a gelacuca Aí a tela fica como se estivesse congelada em volta Você vai enfrentar a utopera A terra fica como se estivesse terra em volta Legal isso no jogo Cada jogo Lego a gente tem algo diferente Algo novo Aqueles trajes de mineração São pelo menos laváveis? Quem criou uma coisa daquelas? Admiro que tenham tentado fazer os macacons funcionarem Mas isso é coisa de criancinha, queridinho Esses trajes são grotescos Mas nem me peça Porque eu nunca vou criar trajes novos para você Não importa o quão desesperadamente precisa deles Agora vai, saia da minha propriedade Vai, vai, vai Capacete de mineração são trocafonas, queridinho Deve eu ver minha nova coleção Obrigada, obrigada, querido Agora preciso voltar ao trabalho Tenho uma história para marcar Valeu, parceiro Eu estava prestes a me juntar a você Mas você acabou com eles Por sinal, belo trabalho Volta a você Ha, ha! Ha, ha! Woo-hoo! Ha, ha! Ha, ha! E eu ia direto pra missão, mas já que apareceu um incribloco aqui, um bloco de construção incrível, não vamos deixar passar, né? Aproveitar aqui também pra pegar um personagem que tem a bomba, aparece os símbolos ali quando você coloca o cursor em cima de um personagem, aparece os símbolos embaixo, os círculos, mostrando os poderes que eles têm. Vocês viram que tem, tinha o Linguiri lá, só tinha o poder do ratinho, né? Então você tem que olhar ali, e é legal ali embaixo, o triângulo e quadrado, você pode separar também os personagens pelo poder que ele tem. Então você escolhe lá poder de bomba, e você separa só os personagens que tem poder de bomba. Espera um pouquinho aí, meu amiguinho, eu sei que você tá preocupado. Eita nóis, troquei, o outro não subiu. Mas tem um incribloco aqui, tem também um negocinho aqui pra eu consertar, tem peças Lego prateadas. Então já que eu tô aqui, vamos fazer tudo isso, né? Já aproveitar pra fazer tudo isso. Eu preciso do bochecha, que vocês viram o símbolo lá da chave de boca. Quer dizer que ele conserta as coisas, ele é como o Homem de Ferro no Lego Marvel Super Heroes 2. Pronto, tá consertado ali. Vamos pegar... O Bom Voyage tem bomba, é claro. Vamos explodir aqui, pra ver o que acontece. Pecinhas Lego, pronto. Essas brocas estão por toda a minha fazenda, destruindo minhas plantações e matando os meus bichos de susto. A minha vaca Daisy quase desmaiou. Me ajudem. Ah, aqui... Olha esse símbolo aí. Vocês viram que era o símbolo do... Um quadradinho, um outro quadrado Meio de lado e um círculo, né? Então isso indica um poder De mudar de forma Que até então só a mulher elástica Que eu tenho aqui, que tem esse poder De mudar de forma, eu achei que ela ia puxar Aquele negocinho ali, não puxou? Destruiu o carrinho? Ah, é pra mudar de forma só pra subir ali Mas eu já tinha subido pra pegar as coisas Então nem precisa mais Beleza Gente, mas esses caras aí, escavadores, estão vindo De tudo quanto é lugar Estão vindo de baixo aí De todo lugar, olha o Zezinho O Zezinho é o mais engraçado, o andar dele é muito Engraçado, o problema é que ele é lento, né? Se você for se locomover, for se deslocar Com o Zezinho, você tá lascado Até você chegar aí na sua missão Então tem aqui oito Desses capangas pra eu derrotar E tem três o que ali? Três desses negócios de escavação Aí como que eu vou destruir esse negócio de escavação? Que eu não sei, bom Vamos ter que descobrir depois Por enquanto vamos derrotar os capangas aqui Falta só um Então, onde estávamos? Ah, eu tenho que afastar as brocas Eu não tenho que destruir aquelas brocas Eu tava tentando imaginar Como é que eu ia destruir essas brocas Bom, vamos lá então Aliás, esse filme aqui, Os Incríveis É um filme que eu gostei pra caramba É um dos que eu mais gosto da Pixar Gosto muito do Procurando Nemo também Achei muito legal Mas eu gosto muito dos Incríveis A Pixar é uma empresa muito diferenciada Dá pra ver pelas animações Pelos desenhos animados aí dela A Pixar também teve umas estratégias interessantes Ela soube usar Soube aproveitar Soube se sair bem Não é nem aproveitar Porque ninguém aproveita a dificuldade Mas você tem que aprender muitas vezes Se sair bem Nas dificuldades que você tem Cada dificuldade gera uma oportunidade também A Pixar soube Se sair bem nessas dificuldades Ela tava com um problema financeiro Eita, nós Os escavadores estão tentando roubar o meu trator Precisa ir atrás deles Por favor Não, não vai roubar o trator do meu amiguinho, não Então a Pixar tava com problemas financeiros Tinha perdido funcionários Tinha perdido uns 30 funcionários Quando elas conseguiram fechar o contrato com a Pixar Mas elas passaram por problemas e tal Que precisava contratar gente pras animações Mas não tinha dinheiro pra contratar cara bom E aí o que eles fizeram? Eles contrataram muitos recém-formados A pessoa tinha acabado de sair da faculdade Acabado de se formar A Pixar foi lá e contratou Então pagava menos Porque eram pessoas ainda que não tinham experiência Pra pessoa que tava se formando era bom Que ela ia estar num lugar grande pra adquirir experiência E o que eles fizeram? Lógico, é muito melhor você contratar um cara Que tenha muita experiência Que saiba trabalhar bem O cara com certeza é mais rápido Ainda mais na animação A experiência faz muita diferença na animação Na velocidade, né? Então seria muito interessante Você contratar um cara mais experiente Valeu amigo Que bom que eles foram embora Agora Deise e a Ultra Vaca Vão conseguir dormir em paz hoje à noite Jane e Johnson novamente com uma atualização sobre a situação no distrito rural de Municeberg As plantações foram salvas Isso mesmo Os escavadores foram expulsos E os mineradores foram embora Eles voltaram para o subsolo E os campos finalmente estão livres desses bandidos No entanto O paradeiro do grande vilão O escavador Identificado como super vilão Por trás desse recente grupo de crimes Permanece incerto Onde ele aparecerá novamente? Onde ele E os Onde ele Tenho energia solar suficiente. Vamos derrotar mais criminosos. Vamos ao passo a passo a passo. Desbloqueamos o Spot Que legal, esse é da animação O Bom Dinossauro, da Pixar Como eu falei pra vocês Conforme você vai interagindo com essas placas azuis de construção em família Você vai desbloqueando personagens de diversas animações da Pixar Já desbloqueei personagens de diversas animações da Pixar Olha lá, o Silo de Grão, o Bom Dinossauro Esse é o primeiro personagem que eu tenho que cava Eu não tinha nenhum personagem que cavava até agora Nenhum personagem Mais um bloco vermelho Vamos ver o que esse bloco faz O que esse bloco faz? Modo clássico? O que é esse modo clássico? O que é o clássico? Porque o Lego já é clássico, né? O que é o clássico dentro do Lego? Não sei Vamos descobrir aqui o que é esse modo clássico aqui Esse personagem também não faz nada Vou falar um negócio pra você Achei que ele faria alguma coisa interessante Dá soco E cava Não faz nada Ai meu Deus Mas beleza Melhor do que nada Melhor do que nada, né? Vamos ver o modo clássico O que que é? Ah! Isso não é modo clássico É um modo antigo, né? Tipo Tela preta e branca Não é preta e branca É meio prateada mesmo Como tava escrito no jogo Mas não é um modo clássico É como se fosse um modo É, vai, vai, vai Tá bom Eu acho que é por causa Referente às animações clássicas, né? Porque as animações começaram em preto e branco Deve ser referente a isso Então Bom, deixa eu ver onde eu tenho mais Uma daquelas placas De construção em família Caramba Aqui onde vai ter a próxima missão? Aqui Legal Aqui tem Vamos então fazer uma viagem rápida E eu tava falando pra vocês Que a Pixar contratou muitos recém-formados Então, claro Você tem um cara que tem muita experiência Que se formou há muito tempo É interessante Né? Ele vai ser melhor Ele vai ser um cara melhor Tende a ser um cara melhor Né? Mais rápido e tal Mas um recém-formado Às vezes compensa na vontade Se você escolher bem O cara recém-formado Vai ter muita vontade Não vai querer perder a oportunidade Então, às vezes A gente compensa nisso também E a Pixar escolheu bem Sobre treinar bem essas pessoas E conseguiu aí desenvolver Um ótimo trabalho Que a gente vê até hoje aí Nas diversas animações da Pixar Essa animação do Bom Dinossauro Eu não assisti até hoje Nem sei se é bom ou se é ruim, viu? Quem assistiu aí Puder comentar aí Se essa animação é legal Essa é o Bom Dinossauro Se é legal ou se não é Comenta aí no campo de comentários Por favor Um castelo Esse castelo aí De que animação? Que eu não tô lembrando Um castelo Esse castelo É da onde, gente? Que eu não sei Vamos ver pelo personagem aí Este é o famoso Miguelito El Miguelito Miguel apareceu Sei lá Eu acho que eu não assisti Essa animação, não Não sei quem que é esse Miguel Deixa eu ver se vai aparecer Incrível Isso eu gostei Nesse jogo da Lego Aqui Essas construções incríveis Isso eu achei muito legal Muito bem feito Viva a vida É isso? Apareceu muito rápido Ali não deu nem pra ler Essa animação eu não assisti É que a Pixar também Todo ano lança animação, né? Todo ano é uma animação nova É muita animação agora Ah, ele toca Olha que legal Viva a vida A vida é uma festa Caraca, eu não assisti essa animação Essa animação dizem que é muito legal Eu preciso assistir essa animação, hein? Essa aí dizem que é muito legal Nossa Achei um bloco vezes 6 E eu já tenho vezes 16 16 vezes 6 Vai dar 90 aí Peraí, 6 12 36 96, né? Se eu não fiz Essa conta é errada Vai dar 96 Vamos descobrir na hora que eu usar 96 Olha no canto superior esquerdo da tela 6 vezes 16 então Dá 96 Bacana Demorei um pouquinho Nessa vez Pra fazer essa conta aí Dos 6 vezes 16 Mas acabei Acertando Legal Eu vou agora Procurar aqui mais uns bloquinhos vermelhos Bloquinhos vermelhos não Os incriblocos Que são os blocos De construções incríveis Eu preciso desses blocos De construções incríveis Pra eu poder fazer as construções incríveis Mas é como eu não tinha feito isso Com vocês até então De sair procurando Eu só vou procurar alguns Só pra mostrar pra vocês Que você vai andando Explorando pela cidade Você encontra muitas coisas interessantes Tem muitas referências Olha que legal Miguelito toca muito O spot ali até parou Pra comer um milhinho Esse spot Como eu falei Esse do Do bom dinossauro Não sei se é bom Ou se é ruim A animação Mas esse A vida é uma festa Aí eu vi dizer Que é muito legal Não sei se é verdade Mas me pareceu Também eu tinha visto O trailer na ela Na época Me pareceu ser muito legal Deixa eu ver Era pra ter um bloquinho Vermelho ali Não tinha Deixa eu ver se eu acho Um Por aqui Não sei porque eu chamo De bloco vermelho É porque na tela No mapa O bloco aparece vermelho Mas ele não é vermelho É um incri bloco Que quando você encontra Ele é um bloco colorido Não tem nada de vermelho Tá aqui Vamos colocar o marcador Fica muito mais fácil Muito mais fácil Encontrar Com o marcador É fácil Olha lá Que legal Olha como não é vermelho Olha quem veio pra superfície Vamos pra mais um Só porque eu falei Que a gente vai explorando A gente vai encontrando Várias coisas interessantes Agora eu não tô encontrando Coisa interessante nenhuma Né Tem um incri bloco lá Que ele não é vermelho Ele é tudo colorido Não é colorido também Ele é azul Brilhante Que cor que é esse bloco aí É Ele muda de cor Fica azul Fica verde Vocês viram que ele vai Mudando de cor Ele é meio Colorido Então você precisa Desses incri blocos Eita Vocês já sabem Como que passa Pelos lasers Quem tá assistindo Minha série Já sabe Como que passa Vai usar quem? Vai usar a violeta É claro Porque ela tem A esfera de força dela Com essa esfera Ela consegue passar Pelos lasers Vamos marcar mais um bloquinho aqui Então achei um certo desafio Bem simples Bem simples também Os desafios aqui Estão muito simples A gente não tem desafios Complexos aqui Como a gente tinha Por exemplo No Lego Marvel Super Heroes 2 Ou mesmo no Lego Marvel Super Heroes 1 Ou mesmo no Lego Marvel Vingadores A gente não tem Né As Não temos As As Os enigmas Tão complexos Eu tô tendo a impressão De que este Lego aqui Ele é um pouquinho É um pouquinho Mais direcionado Pra crianças Do que o Lego Marvel Super Heroes 2 Por exemplo Né Lego Marvel Super Heroes 2 Esse jogo também É um jogo pra toda idade Mas Lego Marvel Super Heroes 2 Ou Lego Marvel Super Heroes 1 Ou O Lego Batman Por exemplo Que tem vídeos aqui no canal De todos esses jogos Eu acho que eles são mais Eles Eles agradam mais O público adulto Esse aqui é legal também Mas esse aqui Acho que é um pouquinho Mais voltado Pras crianças Tô tendo esta impressão Tem mais um bloquinho aqui Eu esperava achar Bloquinho dourado também Tem o Eita Nós tô escorregando Ele não voa agora Porque eu não consigo pular Pra voar Ai meu Deus Agora deu Tem até uma corrida ali Pra fazer voando Mas eu quero pegar O incribloco Que tem aqui Pronto Tem o incribloco aqui Tem também um poço aqui Pra gente tirar água Porque você não tira água Desse poço Você tira peças Lego Porque lógico Tudo aqui é feito de peças Lego Então não existe água Tudo é plástico aqui Tudo é plástico Não tem água E tem incêndios aqui Pra apagar também Olha só Então são pequenos Desafios pra você fazer Olha lá 1 de 4 2 de 4 3 de 4 Era pra aparecer o 3 de 4 Não apareceu Legal Pronto Bombeiro 5 de 10 E tem uma placa ali Proibido É proibido o senhor incrível É isso? Vamos pegar o senhor incrível Pra ver o que acontece Então Deixa eu ver Proibido o senhor incrível E aí Super apoiadora Ué Não entendi muito bem Essa aqui não Essa não entendi muito bem Bom Deixa eu pegar mais uma Achei que achava mais coisas Interessantes aqui Mas tá meio fraco Hoje Vamos pegar mais um Pra eu terminar esse vídeo Por hoje Também Cadê Ué Onde que tá Bingo Peguei Cara Eu não consigo Por que eles usariam Instruções escritas Imagens com passo a passo São bem melhores Perfeito Valeu mesmo Vamos ver então O que tem lá em cima Peraí Tá vindo na nossa direção Alguém alerta a mídia Isso vai ser super útil Mas que azar hein Apareceu o meteorito Justamente na hora Que você tá olhando Pro telescópio Não seria sorte né Se você só visse o meteorito O azar Ele tá vindo na sua direção Na hora que você tá Olhando ali Na hora que você vai olhar Pra ele Bom Mas era isso Que eu queria mostrar Pra vocês hoje Espero que vocês tenham gostado Deixa seu like Deixa seu comentário Leio todos os comentários Que vocês deixam aqui no canal Não esqueça de compartilhar Esse vídeo Copie o link Manda no seu grupo De WhatsApp Que eu sei que seus amigos Vão gostar E hoje eu vou ficando por aqui Desejando um ótimo dia a todos E até o próximo vídeo Valeu Até mais Fui